Eu queria te encontrar mais uma vez Pra te dizer as coisas que eu não te falei Nem sempre a gente tem palavras pra falar do coração E agora o meu silêncio me deixou na solidão Sem ter você eu não consigo entender Faço coisas que eu nem mesmo sei porquê Eu te procuro, eu te invento, eu te transformo em ilusão Na verdade nada paga essa paixão Diga que você não me esqueceu Que ficou uma saudade cada instante que viveu Não consigo arrancar você de mim É desejo, é paixão, é você dentro do coração Te amo tanto, cada vez mais vou te amar É impossível outra pessoa em seu lugar Você é sonho, é realidade Eu que venho pra ficar Eu posso ir te perder Pois eu sei que a minha vida é só você Diga que você não me esqueceu Que ficou uma saudade cada instante que viveu Não consigo arrancar você de mim Não consigo arrancar você de mim É impossível outra pessoa em seu lugar É impossível outra pessoa em seu lugar Você é sonho, é realidade É quem veio pra ficar Eu não posso te perder Hoje eu sei que a minha vida é só você Te amo tanto, cada vez mais vou te amar É impossível outra pessoa em seu lugar É impossível outra pessoa em seu lugar Você é sonho, é realidade É o que veio pra ficar Eu não posso te perder Pois eu sei que a minha vida é só você Eu não queria te encontrar mais uma vez Pra te dizer as coisas que eu não te falei Nem sempre a gente tem palavras pra falar de coração E agora meu silêncio me deixou na solidão Sem ter você eu não consigo entender E faço coisas que eu nem mesmo sei porquê Eu te procuro, eu te invento Eu te transformo em ilusão Mas na verdade nada parece a paixão Diga que você não me esqueceu Que ficou uma saudade Em cada instante que viveu Não consigo arrancar você de mim É desejo, é paixão É você dentro do coração Te amo tanto, cada vez mais vou te amar É impossível outra pessoa em seu lugar Você é sonho, é realidade É quem veio pra não ficar Eu não posso te perder Hoje eu sei que a minha vida é só você Que uma paixão É uma paixão Diga que você não me esqueceu E ficou uma saudade em cada instante que me vê Não consigo arrumar você de novo É desejo, é paixão, é você dentro do coração E eu lutar cada vez mais vou te amar É impossível, atravessou meu lugar Você é só minha realidade, é quem veio pra ficar Eu não posso te perder, hoje eu sei que a minha vida é só você Eu te amo tanto, cada vez mais vou te amar É impossível, atravessou meu lugar Eu para você Eu te amo tanto, cada vez mais vou te morrer Obrigado.